Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um Quiz MPP. Quadro esse que acontece toda segunda e quarta, a gente lança uma questão pra você na terça e na quinta, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, tem a correção. Eu sou o Renato e é um prazer ter você aqui no Matemática pra passar pra ver a correção desse quiz. E você que fez, acertou? É isso que eu quero saber, vamos ver? Então vamos lá, ó. Galera, você, primeira coisa que você tem que parar, você estuda pelo método tradicional, que é o jeito errado de estudar Matemática e aprender, e não consegue, você lê e não consegue entender o que o problema tá falando. Três irmãos Antônio, Bartolomeu e Cássio devem receber uma herança de 280 mil. Antônio deve receber o dobro do que Cássio receber, Bartolomeu deverá receber 40 mil a mais do que Cássio. Então é possível dizer que, meu Deus, calma, esqueça tudo, esquece isso. A partir de agora você tem método, tem três técnicas a seguir. E a primeira técnica dela, desse método, é o que nós chamamos de método dos 50, tá? Por que método dos 50? Aqui, porque aqui é onde você aprende a interpretar a questão. E por que método dos 50? Uma vez que você interpretou, você já tem no mínimo 50% dela na mão, você já sabe qual é o assunto. Vamos lá. E ele consiste no quê? Sublinhar pra interpretar. Três irmãos Antônio, Bartolomeu e Cássio devem receber uma herança de 280 mil. Sublinhar aí. Antônio deve receber o dobro do que Cássio receber. Bartolomeu deverá receber 40 mil reais a mais que Cássio. Então, é possível dizer o quê? Aí você, meu Deus, é possível dizer nada. Calma. Não entendi, Renato. Eu não interpretei. Calma. Primeiro você sublinha, depois você volta. Vamos lá, ó. Ó. É a herança de 280 mil. O Antônio é o dobro do Cássio. Bartolomeu, 40 a mais que Cássio. Então, é possível dizer o quê? Mas, Renato, eu não sei quanto cada um recebeu. Isso é um problema. Exatamente. Você interpretou. Isso é um problema de primeiro grau. Essa questão é um problema de primeiro grau. Acabou. Interpretei. Agora, como eu sei o que eu vou usar para resolver? Aí você usa a técnica R. O que diz a técnica R? Problema do primeiro grau, o que você tem que usar? Tem que usar o método TTA. Renato, o que é R? Técnica R é onde você aprende a resolver no nosso método. E estudar da maneira correta. R quer dizer estudar, revisar e exercitar. E o que é método TTE? É o método que nós ensinamos no nosso curso TRIA de MPP para você resolver os problemas. Método TTE significa transformando texto em equações. Transformando textos em equações. É isso que a gente faz. Então, vamos lá. Vamos separar aqui as informações. Agora eu tento separar. Qual é o total, galera? Total são 280 mil. Esse é o total. Beleza? Aí você tem o Antônio, o Bartolomeu e o Cássio. E, ó, deixa eu te dar uma dica aqui que é sensacional. Sempre que a questão relacionar um elemento no outro, você consegue colocar todo mundo através de uma letra só. E essa fez isso, ó. Antônio deve receber o dobro do Cássio. Antônio é o dobro do Cássio. Bartolomeu, 40 mil a mais que o Cássio. Reparou? Todo mundo está relacionando o Cássio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar que o Cássio é X, que eu não sei. E aí fica legal, porque se o Cássio é X, ele falou que o Antônio é o dobro do Cássio. Então, o Antônio é 2X, beleza? O Antônio é 2X. E ele falou também que o Bartolomeu é 40 mil a mais que o Cássio. Então, o Bartolomeu é 40 mil a mais que o Cássio. Então, o Bartolomeu vai ser X mais 40 mil, que é o que o Cássio vai receber. Maravilha? Agora, o que eu vou fazer? Lembra de uma coisa. O total sempre é a soma de todo mundo. É a soma de geral. Então, quando eu somar todos esses três caras, vai ter que dar 280 mil. Então, eu vou somar 2X do Antônio mais X mais 40 mil do Bartolomeu mais X do Cássio. Isso vai ter que dar 280 mil. Show de bola? Aí você vai somar X com X. 2X mais 1X dá 3, mais 1 dá 4. Vou chegar mais para cá. 4X. 40 mil está somando. Vai para o outro lado diminuindo. 280 mil menos 40 mil. Quanto dá 280 mil menos 40 mil? Isso daí dá 240 mil. Show? 4 está multiplicando. Vai para lá dividindo. Então, fica 240 mil divididos por 4. Logo, X vale quanto? 60 mil. Zero trauma. Esse é o valor do X. 60 mil. Zero trauma. Agora, o que você vai ter que fazer? Olha para cá. Ele vai ter que achar todos. Cássio, Bartolomeu, Antônio, Bartolomeu e Cássio. Vai ter que achar todos. Só que achar todos é fácil agora. Vamos lá. Vamos achar o Antônio. O Antônio é 2X. Ou seja, o Antônio vai ser 2X, que é 2 vezes 60 mil, que dá quanto? 120 mil. Show de bola. O Antônio é 120 mil. O Bartolomeu. O Bartolomeu, galera, é X mais 40 mil. O Bartolomeu é X mais 40 mil. Isso dá 60 mil mais 40 mil, que dá quanto? 100 mil, né? E o Cássio, né? O Cássio é o próprio X. Então, o Cássio é X. Vou botar aqui para você lembrar. O Cássio é X, que dá 60 mil. Maravilha. Agora é só eu ver qual a opção correta. Letra A, Cássio vai receber 100 mil. Está errado. Ele vai receber 60. Letra B, Bartolomeu vai receber 60 mil. Está errado. Ele vai receber 100. Letra C, Antônio vai receber 140 mil. Está errado. Ele recebe 120. Letra D, Bartolomeu vai receber 100 mil. Certíssimo. Qual o gabarito? Letra D, marco o V da vitória aí com o método MPP. E aí? Aprendeu com essa? Curtiu? Gostou? E o mais importante? Viu que existe um método para você seguir. Mas, Renato, você falou que eram três técnicas. Sim, a tria do método MPP são três. Essas duas eu te mostrei. E a terceira é a técnica 2080. Nosso curso de tria de MPP, o tempo todo é 20% na teoria e 80% no exercício. E eu quero falar com você, que está diante de uma grande oportunidade. Nós abrimos as matrículas do nosso curso de tria de MPP, que é o curso mais completo do Brasil. E com o investimento você se prepara para qualquer prova que tenha. Matemática, raciocínio, matemática financeira, estatística. E o mais importante, ele te leva do zero ao gabarito em menos de seis meses. Beleza? Ele é todo feito para isso. Por que do zero ao gabarito? Porque nele você vai ter o curso matemática básica com método MPP. Deixa eu sair daqui para você ver melhor. O curso matemática básico com método MPP. O curso de matemática para concursos completo. O curso raciocínio lógico completo para concursos. O curso matemática financeira completo para concursos. O curso estatística completo para concursos. Se parasse por aí, ele já seria o melhor curso do Brasil disparado. Mas nós fomos além. Você vai ter PDF de acompanhamento das aulas para baixar. Vai ter estudo dirigido. O que é o estudo dirigido? São exercícios em PDF resolvidos após cada assunto. Você vai baixar, vai resolver e vai ter a solução. Vai ter suporte e tira dúvida do aluno abaixo de cada aula. Vai ter rota de estudos personalizada numa comunidade no WhatsApp de alunos. Vai estar eu, o Marcão e a nossa equipe lá. Você vai mandar o seu edital. E nós vamos montar a rota de estudos personalizada para você sair do zero e gabaritar o teu concurso. Isso tudo sem cobrar nada mais do que já está. Tá bom? E essa rota de estudo é sensacional. Porque o curso TRIA de MPP te prepara para qualquer concurso. Mas, mas, ó. O curso TRIA de MPP te prepara para qualquer concurso. E como é que tu vai saber o que estudar? Tu vai mandar, a gente vai falar para tu seguir exatamente aquela ordem para tu sair do zero e gabaritar. E nós não paramos por aí. Você vai ter mais sete bônus. E a gente pode destacar o bônus que são todos os nossos cursos de exercícios com mais de 1.500 questões resolvidas em vídeo. Só para você ter ideia. O curso TRIA de MPP, ele tem mais de 4.000 questões resolvidas em vídeo. Fora mais de 2.000 questões resolvidas em PDF para você. Então, é para você não precisar de mais nada. Para otimizar o teu tempo. Está tudo ali para você detonar e passar no concurso mais rápido. Porque a matemática, as matérias exatas, no geral, matemática, racionalidade, matemática, financeira e estatística, são o diferencial. Mas, Nato, quanto vai custar isso tudo? Cara, se tu fosse comprar tudo que tem no curso TRIA de MPP separado, todos os cursos, todos os bônus, teu investimento seria 4.900 reais. Meu Deus! Apesar de eu saber que vale cada centavo, eu vou te dar um mega desconto. Se você comprar hoje, você não vai pagar 4.900, você vai pagar apenas 12 vezes de 72.09 ou 6.97 à vista. 12 vezes no cartão de crédito, 6.97 à vista no cartão de crédito ou no boleto. E olha só, 72.09 é muito menos que uma pizza aqui no Rio de Janeiro. Saiu eu e dou na patroa para comer uma pizza, só a pizza vai ser mais de 100 reais. Fora combustível, fora tudo que tu vai gastar, né? Então, assim, esse é o investimento para você. Renato, quanto tempo de acesso? Um ano. Um ano de acesso. Mas, eu tenho uma surpresa. Se você comprar até amanhã, você vai ter dois anos de acesso pelo preço de um. Dois anos de acesso pelo preço de um. Isso mesmo. Tudo aquilo ali, dois anos de acesso. Se tu fizer 60 concursos em dois anos, a gente vai te mandar a rota de estudo de cada um dele para tu sair do zero ao gabarito. É óbvio, tu vai fazer isso para colecionar a aprovação, como a Miriam, aluna nossa, nos falou no MPP Cash, que chega o telegrama para ela, que ela continua e ela só não muda porque o salário dela só vai para um que seja melhor e mais próximo da casa dela. E é isso que eu quero que eu aconteça com você. Para comprar, é bem simples. Envie essa mensagem, quero trade, no WhatsApp, 97029-9443, para o Júnior. E ele vai te mandar o link e vai tirar todas as suas dúvidas. Zero trauma. Tudo lindo então. Fabíria, está aí a oportunidade. As matrículas vão ficar abertas até amanhã só. Então, corre, porque faltam um pouco mais de 24 horas para as matrículas fecharem. E aí, essa é a oportunidade de você começar o 2023 diferente, fazendo totalmente diferente. E você sabe que precisa das matérias exatas para passar. Show de bola? Tamo junto. Muito obrigado. Se tu curtiu essa aí e acertou, já deixa o teu like aqui. Também, se tu está no YouTube, inscreva-se no canal. Se tu está no Instagram, segue a gente para ter mais conteúdos como esse. Um grande beijo. Estou ficando por aqui. Até o próximo Quiz MPP. Te espero nas aulas do curso de dirige MPP. Tamo junto. Valeu, família.